Música Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente fala aí, ó, mais um vídeo de mais muitos personagens É, a minha câmera descarregou porque teve bateria fraca E é por isso que o meu vídeo foi encerrado naquele momento, muito bosta Jogo ruim Mas vamos lá, né? Fazer o que? Gugumelado, cogumelado Toma Toma Moro, level 3 Ae, mano Moro, level 3 O que que eles vão par? Bom, eu não sei Eles vão aumentar seu BP Jogo ruim Ah, jogo ruim Por que, mano? Tirei um Tá de brinque Nossa, eu caí num chefe Que chefe, cara? Nada a ver Eu sei, eu tava brincando Panorama de Luigi, pá Que vocês não sabem Ah, errei Mas batei Ele vai aumentar seu bigode Vai, 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 vai Isso Os dois tá bom, né? Pula aqui, pula aqui, pula aqui Não tem nada pra fazer, né? Ah, eu conheço a parte B, A, B, A A, B, A Tá travando esse jogo Tá travando esse jogo Tomei no pão Só cai aqui, eu acho Chorope Opa Charganta Estrela As estrelas que foram ativadas Foram com um bombamento de aliens E esse é o nome E nós somos os irmãos estrelas Que encontramos um alien Nesse dia Senhor, foi confirmado a presença de um suspeito Vive verde a cor dele E os olhos dele Sim, e foi confirmado Mas não era verde Mas Não era verde Mas vermelho Urgente Temos que fazer um adicional visual De contato imediatamente Ahn 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 Não Sim Imitação Ih, caraca Inacreditável Você é o Mario Que veio dos reinos dos colmelos Luiz Confirmado Essa missão de objetivo Autografar O status Hum Inacreditável Que a princesa Peach foi roubada pela voz Sobre um Nas mãos de inimigo E tem que Né Resgatar a voz Provavelmente Agora vamos fazer Um Ação dos irmãos secretos Mestre Mario e Mestre Luigi Vamos treinar O Ação dos irmãos especiais Imediatamente Você está pronto para treinar? Sim Aí você pula pelo Luigi E pelo Mario Para fazer um head jump Penseando o botão L Para head jump Pula alto Quer dizer Ai Pressiona o B Para pular E nesse momento Você pula E pressiona o B De novo Ok Deixa eu ver A explicação Tá Hum Excelente trabalho Homem Agora você pode subir Em coisas Pressione o start Para trocar de posição O Mario na frente O Mario na frente O Mario atrás Usa ele para fazer Um pulo de giro Pulo de giro Pulo de broca Sei lá Pressiona o B Para pular E depois você pode E depois você pode Aí pressiona o B E depois Pressiona o control pad para você se mover no ar É isso Boa Isso é possível você usar o spin jump em coisas que são perigosas Quer explicação de novo? Não Muito obrigado Aqui ó Troca Peraí Sim Não Aqui né Tem que ser na hora né É que eu tô com muito confundido para ir aqui Aí você troca Aqui O O Silento Seguindo Por O O O O O O O O O Tchau, tchau. 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 Vamos lá então. Vamos lá então. Tchau. 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 Hhurp. Errei, peraí Vamos lhe dar uma salvada? É claro que sim Bom, tá salvando aí A gente começou o treinamento do pulo alto e do spinjump Tipicamente? Tipicamente E eu não sei por onde começar Porque eu não sei Não sei Aqui dá pra pular? Não Mas é claro que não Oh, tô confusido com os dois botões E agora Eu não sei Ah, peraí, peraí É aqui mesmo, peraí É aqui, ó Pronto, acabou Acabou, acabou Maranguete, senhores Isso foi uma emoçante, emocionante reunião, serores E agora foi completamente mencionado Afirmativo Vamos lhe mostrar a master técnica pra você usar na batalha Sinceramente eu vou masterizar o alto pulo e o spinjump para poder usar a técnica nas batalhas Uma técnica confirmada para uma simulação de combate Nossa Eu não vou atacar com isso tudo não, cara Uma, duas, três, quatro E um vai pra gente, né? Sabia Seus suspeitos Procedindo com o ataque dos irmãos tutorial Primeiro o Mario vai dar a opção de comando Um novo ataque de comando sobre o próximo ataque Ia ser o técnico do duro Tem que ter o Mario e o Luigi pra atacar isso Agora apareceu Agora o Mario vai se atacar Espere Quando Tá preto, né? É, tá escuro Inocentamente aparece uma luz E você aperte o botão Mas sem desculpas É Essa coisa é de câmera lenta durante o botão Espere E agora Quando você começa a se movimentar Aperta o ícone que tá aparecendo Pressione o botão, por favor E agora espere E como tem do hit o comando exato Como aparece Que atualmente se multiplica o brush attack dos comandos Agora vai O tempo pra checar o botão Fui Espere Agora tem mais um comando E esse é o mais importante Agora Para ser um sucesso para esses comandos Para dar um dano Pressione o botão Agora, agora Para Esse foi um trabalho para os imuns do ataque Principalmente novos modos E você pode dificultar os levels do brush attack Ah, dificultar, né? Pressione R E pressione L É E Tem chance dos modos No modos Segundo modo de Lento E terceiro de botão de ícone É, cara Bom galera Esse foi treinamento Treinamento E tchau